Mestre boneco, a caricatura que você pediu da Carla ficou top, só não sabia que tava loura. Mano foca de quem? Véi, eu não sei do que ele tá falando, eu não sei do que ele tá falando, eu não sei do que ele tá falando. Rapaz, olha aqui. Você tá vendo o negócio aqui? Não. Tenta ver direito. Olha aqui, bestalhada. Aqui, ó. Aqui, ó. Sem graça. Foi na hora que o cara fez lá. É, aqui, ó. Viu? Corça aqui. Ei boneco, quem era aquela morena que estava com você no mercado? Carla. Não foi você que estava comigo no mercado? Não, porque eu tava em casa na hora que eu liguei e você falou que eu ia entrar dentro do mercado. Quem foi que entrou no mercado? Véi. Quem foi? Por que isso, véi? Sabe o mestre, a Carla já desconfiou alguma vez? Não. De quê? Nunca desconfiou. Sempre até hoje é ó 100%. Véi, eu tô falando. Deixa eu falar. 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 Mestre, quanto é um pinto, mas sem pintos? Quanto é, Carla? Mestre, eu sou alguma mestre? Eu sou mestre. Ainda bem que tu sabe. Ainda bem que você sabe. Tem que respeitar que eu sou o mestre. Eu tô falando só o nome que tá escrito. Não significa que eu tô te chamando de mestre, não. Porque de mestre não tem nada. Mestre boneco, fora a Carla. Quantas namoradas você tem? Que conversa sem cabimento, véi. Você tem? É. Que conversa nada a ver desse cara. Você é cínico. Você é cínico. É o quê, véi? Você é cínico. Ô véi. Sonsa. Sonsa. Boneco, como deixar de ser raparigueiro? Não sei, cara. Por que tu não sabe? Tu és algum raparigueiro? Eu falei que eu não sei. Ai. Ai. Ai.